Oi, eu sou a Juliana, do blog do Blog Espanador, para mais um dia de veds. Esse vídeo a gente vai gravar tudo de uma vez, como a gente está gravando várias outras coisas, mas enfim, com a mesma coloca, mas a gente está tomando banho, tá gente? A gente promete. Ou a gente só pode estar trocando de camiseta. Fica a dúvida. Mas serão três vídeos que a gente vai gravar na sequência. A gente viu no canal da Dê e da Tati, uma tag que elas fizeram no VEDA, que elas responderam simultaneamente no canal das duas, automaticamente. Não, elas não responderam automaticamente. Que é sobre livros e filmes, né? Uma série sobre livros e filmes. Só que a gente achou muito difícil responder um pouquinho. E aí a gente começou a pensar em boas adaptações. Então a gente fez três categorias, certo? E cada categoria tem cinco indicações. A de hoje... É. A de hoje... É sobre as cinco melhores adaptações, cinco ótimas adaptações. Cinco adaptações que a gente gosta. Adaptações de filmes, de livros, de livros que a gente acha boas adaptações. E que a gente gosta muito dos livros também. Sim. Ou seja, tem um olhar mais crítico. Exatamente. Então vamos à lista. Número 1. O Senhor dos Anéis. Exatamente. Talvez o mais difícil entre todas essas adaptações é o filme de 2001, né? Do Peter Jackson. A trilogia, né? A trilogia, né? E, gente, eu ainda acho... Tá passando na TV, eu continuo vendo e... Por mais que falte... E sempre vai faltar coisa, né? É, sempre falta. A gente entende, né? A adaptação é isso. Mas o espírito tá ali, assim, sabe? Tipo, é feita com uma vontade, com um carinho, assim... Putz, eu acho ótimas adaptações, assim. Eu acho... Principalmente o segundo filme, né? Que é As Duas Torres. Porque é um filme do meio, e é um livro do meio, então tem todas as complicações. Então, ele teve que pegar coisas de um livro, que era o próximo livro, pra colocar nesse. Teve que esticar pra outro. Eu acho uma ótima adaptação. É, eu gosto muito também, e é bem isso, né? Ele tem o ritmo, né? O estilo, assim. Você tá na Terra-média, assim. Você tá... Exato. A ambientação dele é absurda, né? Então, assim, você assiste e fala... Putz, eu imaginei... Se você não imaginei igual, eu imaginei muito próximo disso. É, isso que é legal. É, Valfenda é, tipo, fantástico. É, eu lembrei exatamente isso. Ontem ela passando, aí eu vi Valfenda e fiquei... Putz, Valfenda. Então... Número 2. Clube da Luta. É um dos meus filmes favoritos da vida. Acho que é o filme que talvez eu tenha mais visto de todos. É... Eu sou fã do Chuck, Palahunic. É. Os livros dele não... Eu não consigo recomendar pra todo mundo, porque eu acho os livros dele bem intensos. O Clube da Luta é um livro que eu acho... Eu acho a adaptação melhor até quase que o filme. E tem umas coisas, principalmente o final do livro, o final do filme eu acho até um pouco melhor que o do livro. Mas tá lá, né? Eu acho a essência tá lá dos personagens. Tem uma outra coisa diferente, como ele se conhece, umas outras coisas. Mas eu acho uma ótima adaptação. E tem uma coisa curiosa, é... No mesmo ano, na nossa lista de 5 milhões de adaptações, esse diretor, que é o David Finch, que é um cara que eu gosto pra caramba. David Finch é... É... E tem um outro que a gente vai comentar dele, então é isso. Ele tem uma linguagem visual... Maravilhosa. Não, e tem o Edward Norton e o Brad Pitt, que são... Que dupla, né? Assim, e eles não trabalham mais juntos, assim. Exato. É, o Brad Pitt eu acho que é um dos melhores papéis. Assim, eu gosto muito, eu acho o Brad Pitt um ótimo ator. Não, eu acho excelente. Não, eu acho excelente. Tem gente que não gosta, porque ele é só um rostinho bonito também. Não, não, eu acho excelente. Mas eu acho ele um puta ator incrível, assim. Mas nesse filme ele tá, tipo, com sangue nos olhos, assim. O Brad Pitt foi uma vida. Número 3. Alta Fidelidade. Nicky Horby. Exato. Em algum momento a gente tava preparando um vídeo sobre Nicky Horby e cinema. É. Fiquem, aguardem. O Alta Fidelidade também, ele muda algumas coisas. É. Não se passa na Inglaterra. É, mas o que eu acho, assim, só porque a gente vai ter que falar um pouco sobre ele, o que eu acho bacana é que o espírito do livro tá ali, né? E a coisa musical é muito importante. É, e é muito boa, né? É. E tem uma outra coisa que eu gosto no filme. É, tem uma coisa que também tá muito bem. É, eu gosto dele, eu sou fã dele, eu sou fã. É, que é ele conversando com você, né? Sim, eu gosto. Esse recurso às vezes dá certo, né? É, sim, e funciona bem. O livro tem umas adaptações que é, ele se passa em Chicago, se não engano, né? Não na Inglaterra. Mas, assim, ele é muito fechadinho, sabe? Tipo, a Laura, todos os outros, o Barry, o pessoal que trabalha com ele. Eu acho uma ótima adaptação, assim. E é um livro pra quem curte música pop. É, não, é cantar, é coisa da lista, coisa da música, assim, isso é muito fiel ao livro. É, muito, muito. O número 4, Espuma dos Dias. A gente viu, inclusive, acho que a Denise comentou que não gostou, ou foi a Tati, não me lembro agora. Mas, assim, eu li o livro um pouco antes, justamente pra ver o filme, que eu gosto muito do Gondry, né? O Michel Gondry, que é o diretor. E eu acho que, assim, não tinha diretor melhor pra fazer esse filme. É, Oniricão, tipo... É, porque, assim, o livro, porque, assim, não foi num vídeo dela só que eu ouvi esse comentário. É, mas de reclamação de, tipo, ah, ele fica naquelas pirações das maquininhas e das invenções. Mas no livro tem muito disso. Ah, ele tem muita criação, né? Né? E, assim, o livro é surreal da Daísta, é tudo ao mesmo tempo. Sim, sim. Então, eu não sei, o Gondry, pra mim, assim, é o diretor perfeito pra esse filme. Um filme de viagem, né? Exato. De maluquice. Não, é o meu filme preferido do Gondry, eu confesso. Mas, né, e inclusive dessa coisa de sonho, eu gosto do outro, né? O dormindo acordado, o sonho acordado, né? A ciência do sono, né? A ciência do Ravê. Mas, esse filme eu acho ele muito bonito, sabe? Direitinho ali, no jeitinho do livro, assim, enfim. Ele consegue, né? Número 5, Fincher de novo. Os Homens Que Não Amavam As Mulheres, versão, as duas versões, não é verdade? É, na verdade, a gente gosta das duas versões. Da sueca. Da sueca, né? E a americana com o Fincher, que, putz, e tem a Lisbeth, eu gosto mais da Lisbeth do Fincher do que da outra. Eu gosto das duas Lisbeth, mas são Lisbeth diferentes. É, diferentes. É que essa, ela me parece mais mortal, assim, menor, mas, tipo, mais... É verdade, a sueca, ela é mais sangue nos olhos, mas eu gosto muito das duas. É que o Fincher é isso, assim, é ritmo, né? É linguagem visual, né? Porque, assim, o sueco, ele é muito fiel ao livro. Assim, o do Fincher é um filme longo, mas o sueco é ainda mais longo. Mas o do Fincher tem respiro, né? Exato. E o do Fincher tem a trilha do Tretien, né? Que coisa fantástica. Maravilhosa, sempre. Então, assim, eu gosto muito, a gente gosta muito dessas duas, né? E, assim, é isso, o feature dá ritmo, né? É, eu, visualmente, eu gosto muito do cinema dele, assim. Sim, é. E, visualmente, o sueco é muito obscuro, assim. Então, às vezes dá uma... Ah, sim, é uma menor... Mas, é, o livro é assim, mas, enfim, Lisbeth nunca é demais, então, as duas versões são maravilhosas. E, aí, a gente fez uma edição extra aqui, uma missão rosa, que é A Culpa das Estrelas, né? É um livro amado e odiado, né? É, eu gosto. É, a gente acha bem bacana, eu acho que, pro que ele se propõe, ele é um ótimo livro, né? Pro público que ele quer, pra que ele quer adigir, enfim. Eu gosto do John Green. É, eu também acho ele bem bacana, sabe? Ele consegue conversar com o público dele e não nos subestima. Não. Isso é mais importante. E o filme é redondinho, o filme que a gente vê esses dias, eu achei muito legal, gosta da trilha, adora a Hazel, a menina que faz a Hazel e o Gus, assim, acho bom, assim, sabe? Acho que entra dentro disso como... Ah, não, ele pegou essa linguagem de John Green, então ele também não subestima, enfim. Diálogos. Bons diálogos e tudo mais. Essas são, né, as cinco, mas não extra, boas adaptações de livros. A gente vai fazer agora, em seguida, um sobre adaptações que a gente não gosta. Então, a gente continua aqui no VEDA. No VEDS. A gente deve aguentar no espírito do VEDS. Eu que tive a ideia do VEDS, de chamar a puta do Dudu Monsumi. Mas, então, estamos no VEDS. E até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.